Cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, Míkonos tentando reacionar por dentro, vem novamente brigar pela primeira colocação e as duas brigam cabeça com cabeça, Cabo Fora tem vantagem, Rock 7, um corpo inteiro, cruza uma faixa final. Primeiro Rock 7, segundo Míkonos, depois Olímpico Moço, Olímpico Imensos, Fux, Tim...